A Prefeitura de São Luís deu início à campanha de vacinação contra a influenza H1N1. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. O especialista fala sobre a importância da vacinação. A vacina contra a gripe tem o objetivo de a pessoa não adoecer, a pessoa não agravar e a pessoa não morrer. Então, a pessoa precisa vacinar para evitar a vida da doença. Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitas dúvidas atormentam a população sobre quem pode ou não tomar as vacinas. Afinal, será que é possível se imunizar contra o coronavírus e contra H1N1? Se for possível, qual o intervalo recomendado entre uma dose e outra? Essas questões são esclarecidas pelo médico infectologista. Quando você toma a vacina contra o coronavírus, o organismo vai se preparar, certo? Vai se preparar, criar células e desenvolver anticorpos. Então, o tempo, a vacina não pode ser feita ao mesmo tempo. Então, o tempo mínimo entre uma vacina e outra são 14 dias. Se uma pessoa tomou uma vacina contra o coronavírus hoje, ele só deve vacinar daqui a 14 dias. Esse é o aspecto fundamental dessas vacinas. A influenza H1N1 é um tipo de gripe responsável por vários sintomas, entre eles, febre alta, dor de cabeça intensa, dores nos músculos, dores nas articulações, calafrios, tosse, falta de apetite, em alguns casos, vômito e diarreia, falta de ar e desconforto respiratório. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de 2016 a 9 de abril de 2021, 962 casos de influenza H1N1 foram notificados no Maranhão. Desses, 49 evoluíram a óbito. No ano passado, foram 307 casos e 19 pessoas morreram por complicações da doença. Na capital, os atendimentos da campanha de vacinação contra H1N1 seguem acontecendo de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 61 locais que podem ser consultados nos canais de comunicação da Prefeitura de São Luís. A CIDADE NO BRASIL